A Lavanderia Wash Store é sob medida pra você. Além de oferecer o sistema de lavagem por quilo e por peças individuais, a Wash Store também oferece o serviço de costura. Com tecnologia avançada, somos comprometidos com o meio ambiente. E pensando no seu conforto, temos planos mensais com delivery grátis. São pacotes pré-pagos e personalizados. Você carrega os créditos e ganha desconto nas lavagens. Tudo para melhor atendê-lo. Lavanderia Wash Store. Nossa vida é facilitar a sua.